A Casa Acolher faz exatamente um trabalho de acolhimento para pessoas com HIV orientando, dando suporte jurídico, profissionalizante e informação A casa é mantida por doações e arrecada recursos também por meio da venda de bonecas O diretor da casa explica que o medicamento pode ajudar no controle da doença Vai facilitar muito a vida das pessoas que passam a usufruir dessa medicação para poder sobreviver A gente tem que celebrar esse momento e esperamos que essa estratégia do governo federal venha contemplar muitas vidas dentro do Maranhão que é a questão da erradicação do HIV e AIDS para deixar de ser uma política pública Em 2023, o Maranhão teve 1.855 casos de HIV 63% são homens e 36% são mulheres, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde A maioria desses casos está na região de São Luís e a faixa etária mais afetada é de 20 a 49 anos Nos últimos 10 anos, foram registradas 4.315 mortes por causa básica de AIDS O novo medicamento não é a cura para a doença, mas a condição de manter o tratamento de forma mais regrada pelos pacientes O novo medicamento não é isso? O novo medicamento é um redor para o consentho Arbeitsa O novo medicamento, ajudo, ajudo, acontece um redor para a doença, alloĩa mais afetada é um código que insistia de développer a doença do陽ировать